Você nem malha, se acha o cara, nem me só fala, mas não me encara Fala mal do cara, mas não me encara, tá igual o graveto que tem lá na sala Você só de barriga dá mais de cem, o pior é você que nem tem Como espaguete, tô com vontade, mas na corrida tá demorando uma eternidade Você é o puro, você enche meu saco, não, não vou te esperar, não tenho outra opção Não sou só mulher pra esperar você, não Todo para, se prepara, vou de voadora bem na sua cara Bem na sua cara Vou de voadora bem na sua cara Vou te dar um chocolate e você logo para Parei Parei, só foi pra descansar Mas no segundo round não vai rolar Na sua casa eu vou jogar Pra ir descansar Tá tão gordo que não existe roupa, que tampa essa pança gorda Gordo que não existe roupa, que tampa essa pança gorda Assim eu vou jogar bem na sua cara 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 Mas não me encara Uma capivara Fala mal do cara Mas não me encara Uma capivara Se achou cara Se achou cara Parece uma vara Uma capivara Ô seu buru, vou sentir meu saco, não Não vou te esperar, não tenho outra opção Não sou só mulher pra esperar você, não Gordo para, se prepara, vou de voadora bem na sua cara Todo mundo realizando seus sonhos, conseguindo suas coisas e eu na merda A gente tá acabando mais um vídeo agora que é assim Se você gostou deixa o seu like no pai Se você gostou deixa o seu like Se você não é inscrito se inscreva O canalzinho do meu sonho E ativa o sininho da notificação E preste atenção em, toda sexta-feira tem vídeo novo Como foi dito, se inscreva, ative o sininho da notificação Eu sei que... Eu tenho certeza que não Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão Vamos para as redes sociais Lucas Santos Wesley Rasteller Gabriel Mendes, pivete Caralho, eu sou um merda, meu irmão A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão Tirando aqui o negócio do pulo Será que eu vou vencer na vida? Isso é o cair grave, você te morrer, morro Na hora eu mando o meu pai editar Nesse caso a gente cair aqui, ó E morrer, você manda o meu pai e o meu pai edita Espaguete, tô com vontade Mas na corrida tá demorando Não me tem... Não foi aí, velho Nossa, eu não vou sentir o meu saco Não vou te esperar Não tenho outra opção